Música O IEL está com mais de 700 vagas de estágio disponíveis nesta semana. As áreas com mais oportunidades são administração, ciências contábeis, pedagogia, direito e engenharia civil. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 3216-0300. E o SESI e o SENAI oferecem de graça cursos para quem quer se capacitar. As oportunidades são para a capital e outras cidades do interior. Em Anápolis e Goiânia, por exemplo, tem curso de modelista, desenho arquitetônico, ajudante de açougueiro, entre outros. A relação completa de cursos está disponível no site senaigoias.com.br barra EAD Cursos. Goiânia está com mais de 1.200 vagas de emprego disponíveis nesta semana. Tem oportunidade para atendente de telemarketing, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, soldador, entre outras. Os interessados devem procurar a sede do CINE na Rua 1, no centro, com documentos pessoais e comprovante de endereço. Informações pelo telefone 3524-2708. E o Hiper Moreira está com 115 vagas abertas para as novas lojas do Setor Oeste e do Jardim Goiás. Repositor, operador de caixa e auxiliar de padaria são apenas algumas das oportunidades. Os interessados podem enviar o currículo pelo e-mail que aparece aí na tela ou pelo número de WhatsApp 62994165681. E, ó, não acabou, não tem mais para você, tá? Tem mais 83 vagas para motorista de caminhão e uma para mecânico de linha pesada. Os candidatos devem comparecer hoje na Central Mais Emprego, com documento pessoal e comprovante de endereço, das 9 da manhã até meio-dia. O endereço é a Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, no centro de Goiânia. E o Centro Médico Veterinário Bicho Mimado está com vaga aberta para serviços gerais. Os interessados podem ter experiência e gostar de animais, tá, gente? Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 629-971-0664. 99710604, perdão, 0604. E uma rede de hotéis de Caldas Novas está com 300 vagas temporárias para começar a trabalhar no mês de julho. Olha que bacana. Se você está precisando de um bico aí no mês de julho, vai tirar férias do seu emprego, mas quer fazer um trabalhinho lá, quem sabe, né? Tem camareira, cozinheiro, churrasqueiro, monitor de lazer, porteiro, garçom e copeiro. São algumas as oportunidades, tem mais, viu? Se você ficou interessado, mande o seu currículo para o e-mail que aparece aí na tela, tá? Comprovando a sua experiência na área de interesse e a sua disponibilidade de horário. Os candidatos devem morar em Caldas Novas, tá? recrutamento.grupoprive.com.br